E aí pessoal, tô sumida né? Falei que ia contar o que aconteceu na minha viagem na Bolívia e até agora não contei. Então, sempre eu vi que Bolívia é para os fortes e eu tive o prazer, o desprazer de descobrir que isso não era lenda, era verdade mesmo. Então hoje eu vou contar aqui o que aconteceu na viagem da Bolívia que fez com que eu tivesse que voltar para o Brasil. E óbvio, nós fomos para Córdoba, de Córdoba para Mendonça, de Mendonça de Santiago, tudo de ônibus, para a gente poder conhecer as estradas. E viajar de estrada no exterior é muito interessante, conhecer outras paisagens. Então a gente estava seguindo assim e as imigrações foram todas muito tranquilas. Entrar em Buenos Aires foi super tranquilo, bem recebidas e tudo mais. Depois pegamos os ônibus, fomos para Córdoba, ficamos um mês em Córdoba, fomos para Mendonça. Entramos no Chile muito tranquilamente também. Do Santiago a gente foi para Iquique, que a gente queria conhecer. E de Iquique é uma cidade que fica mais perto da fronteira por terra da Bolívia. E aí eu falei, vamos, né? A gente vai de ônibus. E aí que foi um pouco mais confuso. Seguinte, de Iquique para Bolívia, os ônibus mais oficiais não parecem tão oficiais assim. E aí a gente pensa, tudo bem, é mais simples, mas ok, vamos embora. A viagem é linda, a gente viaja pelo deserto durante muito tempo, paisagens incríveis. Só que, na hora que a gente chega na fronteira, a coisa complica. O que aconteceu? A fronteira parece que tem muita passagem de clandestino, tanto venezuelano quanto poliviano, para o Chile, para trabalhar. Então, quando a gente estava na fronteira, a gente via a galera cruzando a pé. E a gente fez uma amiga no ônibus que falava mesmo que a galera cruzava a pé e que tinha mina e não sei o que. Eu falei, não, caótico e tal. Mas estamos tranquilos, a gente está com tudo certo, estamos com o passaporte bonitinho, é turismo, é COSUL. Podemos ficar nos países e a gente ficou lá bonitinho. E aí, gata, na hora que você chega na fronteira que você entra, já é tudo muito estranho assim, sabe? Antes de entrar na parte da doana, que tem um cercadinho, eles mandam todo mundo descer do ônibus na fila, na chuva. Para poder apresentar o documento de saída e o passaporte. Já achei isso meio estranho, esquisito. Enfim, voltamos para o ônibus, conseguimos entrar. E aí, o ônibus espera. E aí, espera, 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 espera. Ficamos duas, três horas na fila. Voltando lá no começo da história, só que vocês vão entender daqui a pouco o que vai acontecer. Quando a gente foi comprar passagem, a gente não conseguiu comprar passagem pelo site. Aí a gente foi direto lá no terminal rodoviário. E só estava aceitando dinheiro. Só que a gente tinha muito pouco dinheiro vivo. Aí eu falei assim, nossa moça, mas aí nós vamos atravessar sem dinheiro a fronteira? Ela falou assim, não, mas é super tranquilo. Vocês vão de ônibus, ônibus vai deixar vocês no terminal rodoviário de Oruro, que é um terminal grande. Lá tem o Wester Union, lá tem banco. Aí vocês conseguem sacar mais. E porque era feriado, sabe? Então a gente não estava conseguindo sacar dinheiro. E aí a gente está assim, uai, não conseguimos comprar no site. Não conseguimos sacar. Ah, moça está falando que é tranquilo? Vamos pegar um ônibus aqui, vamos chegar numa estação rodoviária massa e sacar dinheiro? Bora, confiamos e fomos. Compramos passagem à vista. E a gente ficou com muito pouco dinheiro. A gente ficou, tipo assim, com uns 50 reais em dinheiro chileno, mais ou menos. Uns 30, 50 reais. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que chegou, depois de esperar 3 horas lá na fila, e a gente chegou de fato ali na imigração, né? Na saída do Chile, ok? Na entrada da Bolívia. E aí são dois quartinhos, assim. De um lado é a saída do Chile, do outro lado é a entrada da Bolívia. Na hora que a gente chegou ali, a saída do Chile foi tranquila. Entreguei meu papelzinho e o moço carimbou. Ao saí da Bolívia, fui lá, entreguei meu documento, perguntou o que eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer turismo e tal. E entreguei meu papelzinho. Ah, mentira. Ah, uma outra coisa muito estranha também da imigração por terra pela Bolívia. Que é o seguinte. A aduana boliviana, ela aceita o documento só online. O que acontece quando você está numa estrada no meio do deserto? Não tem internet, está quase ninguém. E os celulares descarregam a bateria, não carregam direito. Então, por exemplo, eu consegui preencher minha ficha, em algum momento ali que eu tinha bateria. Mas muita gente do ônibus não conseguiu preencher. E assim, minha gente é muito simples, saca? Tipo, assim, estava dando dó, assim. Gente que você via que mal conseguia ler e escrever e estava contendo dificuldades. Só que lá eles só aceitam assim. Por exemplo, na Argentina você pode tanto fazer online ou você pode escrever à mão também, né? Então, tipo assim, eu acho que por isso que ficava uma fila gigantesca. Porque isso gerava um caos para um monte de gente que estava ali, sabe? Inclusive, a amiga que a gente fez, ela não conseguia. Ela não conseguia a internet, ela não conseguia entrar. A Maíra até fez para ela, assim, sabe? E quando ela estava preenchendo, a gente viu que ela mal conseguia escrever também, né? Ok. Eu dei saída para o Chile, dei entrada na Bolívia, falei que eu estava com turismo e tal. E aí eu passei. Na hora que eu já estava colocando a minha malinha, a Maíra estava vindo atrás de mim. Aí o guardinha parou ela e me chamou. Falou assim, volta. Aí eu voltei. Entramos com a polícia da imigração dentro de uma salinha da imigração, sem celular. Não podia gravar, não podia ver nada dentro do celular. Mas aí o cara falou que ia barrar, gente. Olha, então. O cara, sabe aquele cara de policial bonzinho? Pô, gente, eu sinto muito, mas vou precisar barrar vocês, porque a sua amiga disse que ela veio a trabalho e não pode entrar a trabalho. Aí eu falei assim, não, mas nós somos turistas. Ela falou, pois é, mas ela disse que vem a trabalho. Aí eu até perguntei assim, nossa, Maíra, você preencheu trabalho? Ela falou, não sei. Será que eu preenchei errado? A gente nunca errou isso nesse trato. A gente sempre fala que a gente está entrando com turismo. A gente sabe que o turista na Mercosul tem direito a ficar três meses, né? Até em cada país. Aí, tipo, nossa, se eu preenchi isso, está errado, gente. Desculpa, eu cometi um erro, porque estava confuso, a internet estava caindo. Ele, pois é, sinto muito, mas é um documento juramentado. E aí vocês estão com duas versões. A versão dela é que ela está vindo a turismo, a outra versão é que ela está vindo a trabalho. Então a gente não vai poder deixar vocês entrarem. Aí ele está assim, mas você falando que você está vindo a turismo, você vai ficar... Onde? Eu falei, vou ficar em Sucre. Quanto tempo? Eu falei, vou ficar em Sucre em um mês. Depois eu vou para o Uni, passear, volto para La Paz, daí ficar mais ou menos próximo de um mês também e sigo para o Peru. Aí ele falou assim, ah, isso já está errado, é que você só pode ficar dez dias com o visto de turista. Aí eu falei, a lei da Bolívia é diferente? Porque a lei dos países da Mercosul são três meses. Ele disse, é, aqui é diferente. Você tem que ficar dez dias e tem que ter dez mil dólares. Aí eu fiquei meio assim, falei, gente, mas eu estudei tanto isso, lei de imigração para poder viajar, que esquisito. E isso a gente já é desesperada. Eu falei, moço, mas o que a gente faz aqui então agora? Eu dou saída, dou entrada de novo no Chile, eu volto, porque a gente estava, galera, no meio do deserto. A gente estava, tipo, a umas oito horas de ônibus em qualquer lugar. Aí eu falei, fodeu, né? Aí ele chegou para o Maíra e falou assim, vou te falar como é que eu posso te ajudar. Aí ele pediu para o Maíra sentar perto dele. Eu falei, pronto, assédio, fodeu. Aí a Maíra acertou, arredou a cadeirinha para perto dele. Ele meio que falou, e aí ele puxou a camisinha dela e falou assim, tal, você vai ter que deixar alguma coisa aí. Aí ela está assim, como assim, deixar alguma coisa assim? Aí eu falei assim, dinheiro. Aí ele falou assim, conversa com aquele cara, deixa um dinheiro, se passa e tal. Aí eu estou assim, gato, eu não tenho dinheiro. Aí ele está assim, mas como é que você está viajando sem dinheiro? Aí eu expliquei, falei, olha, estou viajando com cartão, porque a moça falou, né, que a gente ia parar direto lá no terminal, a gente não tem dinheiro aqui. Aí ele falou assim, uai, mas você está viajando sem dinheiro? Você tem que ter 10 mil dólares para viajar? Eu falei, não pelas leis que eu estudei, mas tudo bem, a sua lei é diferente, não queria te desrespeitar, mas não temos. E aí ficou aquele terror assim, sabe? Então ele ficava de policial bonzinho, tentando ajudar a gente. A gente tinha um outro policial que era o malvado, que não ia deixar a gente passar e que não sei o que lá, e que ia acontecer um monte de coisa ruim com a gente. Tipo assim, eu já tinha passado na imigração, gente, eu já tinha passado. Ele disse assim, como sua amiga falou que ela está com você, então eu vou ter que barrar as duas, vou ter que colocar uma proibição de entrada para vocês na Bolívia. Aí eu falei assim, sério? Nunca mais vou poder entrar na Bolívia? Ele é, você nunca mais vai poder entrar na Bolívia. Aí eu falei, uai, então tá, o que a gente faz para voltar então? Como é que eu faço agora? Tipo assim, ok, não tenho dinheiro, não vou pagar suporro para ninguém, não tenho dinheiro. E aí, como é que eu faço agora? Aí ele está assim, anda amiga, estou tentando ajudar você, vocês têm dinheiro? Só deixa alguma coisa aí que vocês passam. Eu falei, ô, é isso, me fala como é que eu faço agora. Tipo assim, eu estou saída no Chile, eu, como é que faço? Vou ser deportada, e aí, o que acontece? Aí ficou aquela confusão, a partir daí, gente, eu já nem ouvia mais, assim. Tipo assim, sabe? Porque é muito terrorismo, você está no meio do deserto, num lugar completamente ermo, a gente já tinha passado pelas prisãozinhas que fica assim lá fora, para quem é deportado. Assim, é muito estranho, sem telefone, sem poder mexer em nada, e com dois homens assustando a gente, né? Então é isso, gente, estava tudo certinho, ela preencheu certo, a gente estava dentro do ônibus, indo para a Oruro, assim, as duas, exaustas, tipo assim, muita tensão, porque não é, você fala assim, ah, mas só ficou preso numa sala, não, a gente ficou preso numa sala de migração no meio do deserto, com dois homens, falando que a gente, assim, foi horrível. Mas beleza, estava indo para a Oruro, a gente falou, ok, está tranquilo, foi péssimo, a gente vai para a Oruro, pega o nosso ônibus para a Sucre, que era de noite, o nosso ônibus para a Sucre, vai ficar em Sucre lá um mês, tranquila, tudo vai ficar bem depois. Cara, o pesadelo não tinha acabado. Quando chegou em Oruro, o motorista parou no meio de um lugar, tipo uma BR, assim, sabe a BR, quando ela dá a entrada para a cidade? Mas se a BR está aqui, a cidade está aqui. Parou numa BR e falou, Oruro, aí a gente desceu, olhamos em volta e falou, moço, mas você não ia deixar a gente no terminal? Ele falou, não, não, é aqui. Aí a gente falou assim, gente, mas amor, aí a gente está assim, meu amor, a gente não tem dinheiro boliviano, como é que nós vamos pegar um táxi? Não tem nada, a moça falou que a gente ia ser deixado no terminal, então, e era isso, a gente estava no meio da estrada, eu estou assim com o motorista, então. Bem, aí a gente está assim, moço, a gente não tem dinheiro, a gente tem só dinheiro chileno, ele não, pega um, foda-se, no final das contas ele estava assim, foda-se. Aí tinha um motorista de táxi perto, a gente está assim, ô, a gente só tem chileno, a carreta não aceita. E a gente viu que não rolava, sabe? Tipo assim, aí por fim eu falei, ah, quer saber? Foda-se, esse moço, ele queria deixar a gente lá mesmo, sei lá, se ele estava com raiva do que aconteceu na imigração. E estava atrasado o ônibus, né? E aí a gente ficou, no meio do nada. Aí eu vi que tinha uma lojinha um pouco mais à frente, assim, eu falei, vamos andando até a lojinha, a gente ficou andando até uma lojinha, tinha uma senhora, eu pensei, ah, mas Jesus é uma mulher. A gente explicou para ela a situação, perguntando, amor, né? Tipo, a gente está sem dinheiro e tal, contando a história toda. Não se prontificou ajudar, não. O máximo que ela foi com a gente foi, tipo assim, vocês têm que ir para o terminal antigo, vocês têm que caminhar por aqui. Eu estou assim, está longe. Ela está assim, ah, uns 30, 40 minutos caminhando por aqui. Cara, num lugar, assim, sem noção para caminhar. Mas, enfim, fomos indo preocupadíssimas, assim, com mala no meio da terra, mochila 11h30 da noite, num lugar que a gente não conhecia. E num lugar que parecia muito perigoso, assim, sem dinheiro do país. Aí a gente encontrou uma outra mocinha, aí a Maíra parou para falar com ela, explicou a situação, aí ela ficou super preocupada com a gente estar, ela falou assim, olha, eu não posso ajudar muito vocês, mas eu tenho três bolivianos aqui, eu posso dar para vocês, pegarem um ônibus, vocês peguem um ônibus e aí vocês vão chegar lá. Aí ela foi toda bonitinha, colocou a gente dentro do ônibus, a gente descobriu qual que era, ela colocou a gente lá e falou, moço, deixa ela, por favor, no terminal antigo. Chegando no terminal antigo, eu já tinha olhado no booking alguns hotéis, porque lembrando que a gente estava só com cartão de crédito, lembrem porquê. Aí entramos num hotel do booking, aí eu falei, beleza, tem quarto? Tem, eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, moço, toma meu cartão, ela falou que não aceita cartão. Aí eu falei, como assim? O Ruro não aceita cartão. Quase todas as hospedagens aqui são só com dinheiro. Aí eu falei, você está brincando, né? Ela falou, é, só dinheiro. Aí eu contei a história toda pra ela. Ela foi um verdadeiro anjo e falou, não, vocês podem hospedar amanhã de manhã. Então vocês vão lá, tem um lugar que vocês podem sacar aqui perto, vocês sacam e voltam. E essa foi a nossa sorte, que a gente estava muito frio, gente. A gente dormiu com quatro cobertas. O Ruro é muito frio. Caminhando a gente estava morrendo de frio. E assim, eu estava com essa blusa aqui, que era tipo toda de lãzinha. Estava com mais uma, então, macacão, então assim, era muito frio. E aí essa foi a nossa sorte. Aí a gente conseguiu dormir. Uma descabeladinha, né? Conseguimos dormir, no outro dia conseguimos sacar. Aí pegamos um ônibus e fomos para Santa Cruz. O resultado disso é que depois disso a gente ficou com medo de ir direto da Bolívia para o Peru. Porque, né, vai saber o que aconteceu nesse passaporte. E aí a gente preferiu voltar pro Brasil. Bem, e o resultado disso? Estamos voltando pra casa. Eu me senti muito insegura de ir pro Peru saindo da Bolívia. Sem saber exatamente o que tinha acontecido no nosso passaporte. Ele não deu nem documento pra gente, gente. Então a gente ficou meio cismada. E aí preferimos voltar pro Brasil. Estamos indo pra São Paulo agora. Daqui a minutos. Ficou ficar lá um tempinho, aproveitar que eu tô lá. Ficar um mês, dois meses. E depois voltar pro Peru direto do Brasil. Eu vou dar mais uma chance pra Bolívia depois. Porque eu acho que a gente teve uma má sorte com relação à entrada. Tenho muita curiosidade ainda de conhecer La Paz. Eu quero ir no Titicaca. Quero ir no Iú. Então eu vou voltar pra Bolívia. Mas não imediatamente. Vou pro Peru e vou pensar melhor com o homem pra Bolívia e com quem também. Se eu quero fazer esse ruts nomad de mulher sozinha na Bolívia. Hum, não sei. Será que precisamos de um homem na Bolívia? Hum, não sei. Tô pensando nisso tudo. Mas se andasse pro próximo capítulo.